Achei você. Recebeu minha mensagem. Eu soube do que houve. Você está bem? Já passei por coisa pior. Temos problemas maiores agora. Depois de Pilos, o que houve? Os espartanos me acharam e deixaram que eu me recuperasse. E assim foi. Mas sua perna... Você desapareceu da batalha. Eu fui capturada. Me levaram para Atenas para ser interrogada por Demose e Cléon. Eles não te mataram. Tentaram? Então, Cléon está em Anfípole? Em algum lugar. E de armadura eu soube. Ele vai lutar pela vida hoje. Ele quer ser o herói. Atenas não gosta muito dele depois do que ele fez. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.